Salve galera, vídeo novo começando, primeiramente pro pessoal que é inscrito no meu canal aí, através dos vídeos de mecânica, não estranha não viu galera, sempre postei as minhas vindas ao estádio, até porque o meu canal eu posto muito da minha vida assim, e o futebol e o Corinthians faz parte disso, beleza? Então, se você está inscrito no meu canal, pelos vídeos de mecânica, não se desinscreva, beleza? Continuaremos tendo vídeos de mecânica, é que futebol é a paixão né, e foi o início do canal, beleza? Hoje eu estou aqui na arena, primeira vez no ano cara, o trabalho não deixou eu vir outras vezes, primeira vez no ano, estou no setor que eu não acostumo vir, é difícil que eu vir aqui, faz muitos anos que eu não venho aqui, estou na Oeste hoje, o Corinthians e a Bahia, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2022, vou fazer o vlog do jogo aí pra vocês, mostrar a minha visão, a visão do torcedor, acompanha aí, se inscreva, deixa o like e vamos pro vídeo. Homenagem para o Rimpão no telão. Homenagem para o Rimpão no telão. Pode, hein? Lamentável, perda, hein? É louco, jogava muito. Boa noite. Ora, meus amigos! Você é o seu parceiro! O que a minha animação cheia em tudo que nós? Você é o seu parceiro humano? O orgulho amado seu body? Conosco. A bola tá rolando, hein? Vai Corinthians. Bora. Bora. Ai, caralho, mano. Não pode perder esse gol, Roger Guedes. Caralho, mano. Vai desse gol, Roger Guedes. Quem aposta, filho? Você é bacana. Vai fazer, vai fazer. Bora. 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 Vai sair, vai sair o gol, já já. Que delícia. Que delícia. O que é o gol? É o que é o gol. Valeu, porra. Vamo, porra. Vamo, Corinthians, porra. Vem dinheiro pro pai, caralho. Vamos lá, porra! Vamos lá, porra! É mais um homem! É mais um homem! Vamos, Roger Guedes, caralho! Vamos! Vamos lá, porra! Vamos lá, porra! Vamos lá, porra! Tem demais, tá louco! Olha o terceiro, hein? Olha o terceiro, hein? Olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro... É mais um homem! 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 Olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro... Olha o terceiro, olha o terceiro, olha o terceiro... É mais um homem! É mais um homem! É mais um homem! É mais um homem! É mais um homem!